Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Que bom, não é? Estamos aqui para falar um pouco mais sobre rosas do deserto para você, está aí cultivando as suas. Infelizmente tem um tema que é um pouco chato, né? Porque muita gente enfrenta esse problema com a rosa do deserto, que é a podridão. É isso mesmo. Olha só, aqui eu tenho uma planta, certo? Com algumas vagens já crescidinhas e infelizmente ela veio a apodrecer por conta desse período chuvoso, né? A gente não teve como proteger todas as nossas plantas e essa daqui, infelizmente, ela acabou apodrecendo o caldex, certo? Eu notei que ela estava um pouco flácida aqui. Ah, fiz uma poda aqui nesses dois pontos, que tem para ver se salva pelo menos os galhos, né? Para a gente fazer estaca. Mas, infelizmente, a planta veio a morrer por conta da podridão. Alguns momentos sem que a gente possa estar observando, a gente trabalha o dia todo fora, mas esse período de chuva que a gente tem passado recentemente não foi bom para ninguém, não é? Para você que cultiva rosa do deserto, isso é um problema seríssimo. E, com certeza, a gente tem que seguir todas as sugestões, dicas, mas acaba que, independentemente do tamanho da planta, seja ela mudinha, seja ela com alguns meses ou adulta, né? Como essas aqui. Tenho aqui umas adultas já de 5, 6 anos, menos. E isso pode também aquasenar a podridão, se você não proteger a sua planta do excesso de água, que foi exatamente o que aconteceu aqui. Veja só. Encharcado o galho. E eu notei por conta disso, né? Eu notei que o galho estava um pouquinho escuro. Aí, eu comecei apertando aqui. Daqui para baixo ele está ela está assim, mole, fofo. E falta de água eu tenho certeza que certamente não é. Então, eu acho que aqui foi excesso de água por conta das chuvas. Mas é isso. Infelizmente para nós, e eu acredito que muitas pessoas já tenham passado por isso, mas isso é só nos dá mais experiência ainda no cultivo de rosas do deserto. Para você que está acompanhando a gente no canal, esse é um canal pequeno, informativo, onde a gente pretende trazer as nossas experiências e repassar um pouco daquilo que a gente aprende a cada dia. Para você que está aí acessando o YouTube. Muito obrigado a todos. Um forte abraço. E aí